O aparelho de raio-x usado por dentistas estava jogado no meio de outros aparelhos odontológicos. O equipamento foi encontrado nessa casa abandonada no centro de Rio Verde. A área foi isolada até que os bombeiros avaliassem os riscos. Nós fomos acionados pela polícia militar, que veio fazer uma rotina de patrulha aqui no local. Foram acionados uma casa abandonada que estava sendo utilizada por usuários. E eles encontraram um equipamento de raio-x odontológico antigo. Nós, em contato com a nossa companhia de operação com o produto perigoso de Goiânia, a gente enviou imagens, então foi constatado que se trata de um raio-x realmente e que não tem risco radiológico. Esse é o equipamento de raio-x, então ele produz a radioatividade ligada a uma fonte de energia. Então, da forma que está ali, está desligado, está abandonado, não tem problema na questão radiológica. Esse equipamento precisa de uma destinação correta, porque segundo a Vigilância Sanitária, ele possui um óleo que, em contato com a pele, pode causar câncer. O equipamento ainda permanece na casa, mas o proprietário foi notificado para fazer a retirada. Apesar dos riscos, o raio-x encontrado em Rio Verde é diferente do que causou o acidente Césio-137 em Goiânia. Bom, aquele equipamento é um equipamento que tinha uma cápsula de Césio que foi aberta, né? Então, é diferente desse equipamento que tem aqui, que não tem essa cápsula. Obrigado. Obrigado.